Eu entendi a tua necessidade Já entendi a tua Tu é a mão, o pé e a alma Tudo de lamburjar O que é o universo, a realidade O que é o próximo lugar O que é o impossível sem dar Nada em troca Nada em troca Vamos aí, vamos aí! Eu quero um jogo, um ponto fechado Eu só vi hoje a maquinar Eu preciso ver o que vai dar Eu já entendi a minha dignidade Preguei com o sol e a lua Tu é o rim, o sangue e o baço Tudo de bocado Do que o universo, a realidade O que dá pra socar Do que o impossível sem dar Nada em troca Nada em... Vamos aí, São Paulo, vem! Eu perco o jogo, um ponto fechado Eu só vivo a maquinçar Eu preciso alimentar o vício de merda É só mais um, é só mais um, mais um cassino É só mais um, é só mais um, eu juro que é isso É só mais um, é só mais um, mais um cassino É só mais um, é só mais um, que é difícil O fogo não me fecha, eu valio de amar que não É só mais um, é só-me É só mais um, é só mais um, é só mais uma